De volta com o Conexão Saúde, nosso tema de hoje é incontinência urinária feminina. Nos blocos anteriores eu expliquei que a incontinência urinária não é normal do envelhecimento e expliquei também a incontinência urinária de urgência, que é aquela em que a mulher sente uma vontade imperiosa de urinar e tem que sair correndo para o banheiro, senão termina se urinando na calcinha. Nós vamos conversar agora sobre um segundo tipo de incontinência que também é extremamente frequente, que é a incontinência urinária de esforço. É aquela em que a mulher está fazendo uma ginástica na academia, está na esteira, está andando rápido, está pulando e escapa a urina, principalmente quando tosse e quando espirra. Então é muito comum as mulheres dizer, doutor, quando eu tusso, quando eu espirro, eu molho a calcinha. Sem dúvida alguma, é uma doença que inicia com perdas leves de urina, então a mulher começa a referir que há oito meses, um ano atrás, ela perdia alguns pingos de urina, então ela molhava um pouquinho a calcinha e que agora está perdendo uma maior quantidade. Então essa doença invariavelmente vai piorar, então começa perdendo um pouco de urina e com o passar dos anos vai começando a perder mais se não fizer alguma coisa. Volto a dizer que também não é normal do envelhecimento e tem que tomar cuidado porque em casos severos a mulher perde urina só de se levantar de uma cadeira. Então o mínimo esforço, ela acaba perdendo urina. De novo, vem a queda importante na qualidade de vida. A mulher começa de novo a andar com fralda, aquele cheiro de urina o tempo inteiro na calcinha. Tem mulheres que perdem urina nos esforços de uma relação sexual, imagina o constrangimento em estar molhando o parceiro de urina, então é um constrangimento terrível e isso acontece. E quando a mulher pega uma gripe, então nem se fala. Então está sempre com a calcinha molhada, sempre com aquele cheiro de urina. E isso, volto a dizer, não é normal do envelhecimento, é uma doença e tem cura. Nós vamos conversar durante o programa quais são os tratamentos para todos esses tipos de incontinência urinária. No caso desse tipo de incontinência urinária, diferentemente daquele problema de que a bexiga começa a se contrair por conta própria, aqui é outro mecanismo. Então são mecanismos anatômicos, são mecanismos de sustentação que estão fracos, musculatura do períneo, que estão fracos e isso leva, quando a mulher faz um esforço, leva a perda de urina. Eu gostaria aqui de já também pedir aqui ao nosso câmera que aproximasse aqui dessa tela, que nós temos aqui um esquema, uma visão de cima, então você está vendo uma visão de cima, da barriga da mulher, com isso você consegue ver lá no fundo. Então nós temos aqui o reto, então nós temos o reto, nós temos a vagina e nós temos a uretra. Então a bexiga está para cá, útero para cá e o intestino para cá. Nós estamos tendo uma visão de cima em direção aos pés da mulher, para que todo mundo se localize. Então você veja que nós temos aqui ligamentos, tendões, músculos no períneo, então toda essa anatomia neste lado da gravura está íntegra. Vocês percebam que tudo está ok. Então, veja essas setinhas, não existe quem tosse, quem espirra, não existe que não faça força com a barriga, que não aumente a pressão dentro da barriga e que também não pisca os olhos. Então espirrou, fez força com a barriga, tossiu, fez força com a barriga, carregou um peso, fez força com a barriga. Fazendo força com a barriga, então aumenta a pressão dentro da barriga, a tendência é que essa pressão também se disperse e aumente também a pressão dentro do períneo. Se tudo está ok, o corpo humano é muito bem desenhado para que esse aumento de pressão dentro da barriga também aumente a pressão onde a uretra está. Então, se eu espirrei, a pressão que eu aumentei dentro da barriga também foi transferida para dentro da uretra, impedindo a saída de urina. Por sua vez, nesse desenho aqui do lado, se existe aqui um desenho esquemático, não é isso que acontece, não é que rasgou esses ligamentos, mas assim, um desenho esquemático que a perda dessa sustentação muscular, geralmente, por lesão, o que seja, mas essa perda de sustentação, esse defeito anatômico, quando ocorre a mesma pressão, quando ocorre a mesma pressão abdominal, você veja o sísio, a pressão se dispersa no períneo, a pressão não é transferida para a uretra. Com isso, esse aumento da pressão joga a bexiga lá para baixo, não é que a bexiga esteja baixa, é que a bexiga cai quando ocorre esse aumento da pressão, então ela vai lá para dentro do canal vaginal, vai para dentro do períneo, com isso, abre a uretra, veja, aqui o orifício da uretra está fechadinho e neste aqui está entreaberto. Então, esse aumento da pressão se transfere para a bexiga, você está pegando um balão que a bexiga é cheia de água, você aperta ele, se o cano não estiver fechado, vai sair a urina, então o que acontece? Essa angulação se perde por um defeito de sustentação, com isso a urina escapa. Nós temos aqui a mesma coisa, você veja, aqui a posição em pontilhado, perceba a posição em pontilhado, a posição normal da bexiga. Quando ocorre o aumento da pressão, a seia tem azul em cima, então tossir o espirrou, aumenta a pressão dentro da barriga, essa pressão transfere para dentro da bexiga. Então, se não tem uma sustentação adequada, como é esse caso aqui, a sustentação não está adequada, essa bexiga, ela vem para cá, para dentro da vagina, olha o ângulo da uretra como abre e escapa a urina. Então, o problema aqui é sustentação. A bexiga não está com a sustentação adequada, quando aumenta a pressão, a pressão não é transferida para o local que deveria ser, que é para o início da uretra, com isso escapa a urina. Nós temos aqui também um desenho esquemático, você veja, quando ocorre o aumento da pressão abdominal por um esforço, veja a seta, aumenta a pressão na bexiga, claro, você fez esforço com a barriga, a bexiga está ali dentro. Mas, pelo desenho da pelve, por toda uma anatomia, ok, essa pressão que foi transferida para cá, também é transferida na mesma potência para cá, para o início do canal da urina. Então, aumentou a pressão aqui, mas aumentou aqui também, não vai escapar xixi. Por sua vez, com defeito anatômico aqui, a bexiga não tem sustentação, vejam que quando ocorre aumento da pressão aqui, ocorre aumento da pressão aqui, mas não é na uretra, ocorre aumento da pressão na bexiga. Então, todas as pressões vão agir na bexiga e não tem cano, não tem uretra que segure uma pressão dessa e a mulher vai terminar perdendo urina. Para ilustrar também, eu tenho uma maquete aqui, nós temos, para vocês entenderem, essa mesma visão que nós estávamos tendo, aqui a bexiga. Eu vou inverter um pouco para que vocês entendam, mas vejam, percebam que ocorre essa movimentação da bexiga dentro da pelve. Essa movimentação não pode existir. Existiu movimentação que é chamado, tecnicamente, de hipermobilidade. Existiu essa movimentação, vai ocorrer perda invariável de urina, que começa de forma leve e vai piorando com o passar dos anos. Então, esta seria a incontinência urinária de esforço. Nós já discutimos incontinência urinária de urgência, que é aquela que a mulher tem vontade de urinar e tem que sair correndo. E essa incontinência urinária de esforço, que a mulher não sente vontade de urinar, não tem que estar saindo correndo para urinar, ela consegue controlar. Mas quando aumenta a pressão dentro da barriga, tossiu, espirrou, está tendo relação sexual, levanta de uma cadeira e perde urina, é incontinência urinária de esforço. No próximo bloco, eu vou conversar com vocês sobre mais alguns tipos de incontinência urinária e também discutir as opções de tratamento. É questão de dois minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.